Mal barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço! Boa tarde, diretamente de Portugal. Quero falar que o Jorge Jesus não vai dar certo no Flamengo. Pelo que eu acompanhei dele no esporte, não valoriza a categoria de base, então não tem nada a ver com o DNA Romulo. Bola fora se contratar ele. Mais uma bola fora da diretora. Mas olha, o Jorge Jesus, ele desmentiu agora, lá numa entrevista, viu, cidadão, para a Esporte TV, para o Noriega, que ele teria desmentido, que não teve convite nenhum. Agora, se for para trazer o português, eu teria o Zé Mourinho, pô. Ele é um tricampeão português com o Benfica, teve anos de ouro, agora, recentemente, os trabalhos que ele tem feito não eram legais, né? Com o próprio Esporte, ele não conseguiu desenvolver o trabalho, também até pela questão financeira, né? O Esporte tem muito menos investimentos que o Porto e o próprio Benfica também. Ele, lá no Al-Ilau da Arábia Saudita, fez um trabalho de início, se você pega, praticamente invicto, mas bateu muitas vezes de frente com a diretoria, por algumas questões contratuais, exigências que ele fez, e acabou não dando muito certo. Ele é um cara extremamente vaidoso, é um técnico que não aceita muitas... Essa é a história que passou o Abel, o Jorge Jesus, ele pega o boné no dia seguinte e vai embora. Ele é um cara muito vaidoso, é um técnico de muita personalidade. E em Portugal, fala-se que ele também já não é um cara mais tão antenado com o futebol, que hoje vive muito mais da capa que ele criou, que foi uma capa muito vitoriosa, do que com o próprio trabalho efetivo. Então, assim, talvez o Flamengo contrate um cara com características parecidas com as que hoje o Abel tem apresentado no Flamengo. Quem é esse cara que o Flamengo vai trazer? Eu acho que o Jorge Jesus não vem. Cadê o Osório? Nós falamos agora, o Osório... Está no mercado. O mercado fazendo compras agora de manhã. Está no Mundial ou está no Guanabara? Está comprando revistinha do professor Bartol. Guanabara é semana das fraldas. Gente do céu, não dá nem para passar perto. Você vai ser pai de novo? De novo? Não, é que o... Caramba! E para quem achava que ele era oco... Caramba! Que notícia boa! Parabéns! Vai me deixar no vácuo. Que notícia boa! Eu estou vendo que ele está estranho nos últimos dias. É... Já está com essa conversa. Já está bom. Parabéns! Quem é o pai, Flavinho? É que lá no esquema do Guanabara... É o mercado que tem você... 53? 54. Quem é o pai, Flavinho? Você vai ser pai de novo? Está bombando, Flavinho. Parabéns! A gente quer saber quem é o pai da criança. Espero que seja uma menina agora. Você tem dois meninos. Eu não vou ser pai, né? Ah, você não podia soltar? É, não. Comprando fralda? Não vou comprar fralda, que eu faço conta. O que ele falou? Parabara! É, você vai comprar fralda. Vai fazer merchan. Vai fazer merchan. Não, não é merchan. Aí fica uma... Que legal, gente. Você quer mandar parabéns, Flavinho, que vai ser pai de novo? Não é mentira. Hashtag FSR, Flavinho, vai ser pai. Fala isso que o meu pai e minha mãe veem o programa e... Aí, seu Júlio, mais um. Vamos esperar a netinha agora. Mentira, pai. Mentira. É, imagina. É, enfim. O que eu tava falando? Jesus. Acho que não dá certo. E vai abrir o mercado. Vai acabar a temporada europeia agora. Vai ter um monte de time grande atrás de técnico. Não esses de ponta, que eu acho que o Juventus não vai pensar nele, nem o Real Madrid e tal. Sim. Mas vai estar cheio de... Tem uma dança das cadeiras ali. Tem. E o mercado europeu é o mercado... O que foi que falou do Mourinho? Foi você que falou do Mourinho? Não, o Bê já falou. Eu falei, você pode fazer um português? Se o Flamengo quer fazer graça, quer fazer... O Mourinho daqui a pouco tá aqui no Recife participando ali das férias. Ele adora ficar... Ele é, ele adora. Não, mas assim... Ah, mas o Mourinho adora o Brasil por 15 dias, né? O Davi do Solinho viria pra cá pra morar em definitiva. Agora eu quero ver o que o Flamengo vai fazer. Por que é? Por não ter respaldado o Abel, o que vai acontecer com o Flamengo agora? O Flamengo coloca em risco toda a continuidade do ano. Porque, olha, nós temos aí um jogo contra o Corinthians daqui a quantos dias? Terça-feira. Terça-feira, menos de uma semana. É um jogo difícil. Sim. A sorte do Flamengo é que o Flamengo ganhou o jogo fora de casa. E o Flamengo vai jogar na Venezuela. É uma viagem. Isso, o Corinthians foi pra Venezuela e tudo mais. E depois tem um período aí ainda até retomar a Copa Libertadores, que é o grande sonho. Agora, não se esqueçam, torcedores do Flamengo, que um trabalho novo vai ter de ser reiniciado há um mês e meio. O Carlito Júnior. O Carlito Júnior. Eu não concordo com a saída do Abel. Pra mim, Abel foi uma vítima da falta de organização e estrutura ideológica do Flamengo há anos. Sempre cede a pressão da torcida. O próximo técnico do Flamengo será apenas mais uma vítima. O Fabrício F.B. Oliveira. Leva pro seu time, Benja. Eu? Tá contratando o técnico, meu? É? Você tá contratando? Daqui a pouco você vai falar. Não, não, não. Eu sou empresário do Abel. Daqui a pouco alguém fala que eu tô ganhando alguma coisinha aí. O Laelson Júnior. Rogério Senna é um bom nome? Seria bom nome assumir o Flamengo? O Dart? Léo Seixas. Radiante não, Benja. Mas ele... Nitidamente ele não está 100%, o Abel. As entrevistas dele parecem consulta com psicólogo. Ele fala umas coisas sem sentido. Sinceramente, se eu fosse ele, aposentaria dos gramados e buscaria... Ah, caramba. O Arthur aqui tá falando bem. As pessoas falam, eu me arrependi de ter lido isso aí. O torcedor do Fluminense, chamado Arthur, ele disse que a torcida começou uma hashtag FicaDiniz, porque internamente lá estão falando que o Diniz foi procurado pelo Flamengo. Nossa Senhora. E aí a torcida do Fluminense agora tá organizando já um abraço para o Arthur. O Felipe, o Diniz já é o... Já virou o supra-sumo de técnico, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ah, mas é uma coisa diferente, né? Mas também acho que não... Mudaria o estilo, né? Mas eu acho que o Flamengo... Completamente. É que tá. A diretoria do Flamengo, cara, vocês acham que tem alguma convicção... O cara tá me criticando porque eu falei do Mourinho. Sabe brincadeira? O Flamengo não pode dizer o Mourinho, ele é retranqueiro. A torcida que é um time que joga pra frente. Caramba, velho. Mas essa história de jogar pra frente, pra mim, é o que mais desequilibra o Flamengo. Futebol não se joga pra frente. Futebol é equilíbrio. É um time que, em primeiro lugar... Cara, eu comparo muito futebol com... Sei lá, com a própria engenharia. Com a arquitetura. Você vai construir uma casa... Ninguém começa construindo o telhado. Você vai construir a base. A base é a defesa. Um time, em primeiro lugar, que não toma gol... Esse é o time que vai ter a confiança necessária pra depois, com o sistema sólido, atacar com qualidade. O Barcelona, do Guardiola, que todo mundo acha o supra-sumo do futebol, e realmente foi algo revolucionário no futebol. O primeiro conceito do Barcelona não era o gol. Era não tomar o gol. Era roubar a bola do adversário para ter a posse de bola pra atacar. Ou seja, se você quer roubar em primeiro lugar a bola do adversário, e você tem um time que se movimenta muito bem na marcação, você, em primeiro lugar, prioriza o quê? A defesa. A não levar gol. A não dar ao adversário a possibilidade de marcar gol em você. Que é o que o Flamengo não faz. Essa diretoria do Flamengo, essa nova, é uma decepção tremenda. É um vexame. O quê? A direção do Flamengo. E não é por causa só do Abel, não. O Flamengo passou por um momento dramático, o Flamengo. As crianças que morreram no alojamento do Flamengo passaram, as suas famílias passaram por um momento muito dramático, e o Flamengo até hoje não lidou com essa situação direito. De uma maneira decente, de uma maneira digna. Muito pelo contrário, no início, no início dos primeiros dias, as tentativas dessa direção do Flamengo foram todas no sentido de atirar a responsabilidade pra alguém, né? E de se defender com documentos de pouquíssima consistência, jogar a culpa na prefeitura, nós não vimos o Flamengo, o Flamengo, na pessoa dos seus diretores, assumirem o que fizeram, o que o clube fez, com aqueles dez meninos que morreram, queimados dentro de um alojamento irresponsável, clandestino, inaceitável, né? Quer dizer, aquela situação que é muito mais grave do que o Abel, o Flamengo não lidou. Foi um desastre, um desastre completo. E agora tá sendo... Olha, o Lapoente Matheus, ele dá sugestões de nomes para o Flamengo. São Paoli, que é treinador de Santos. Sim. Não é? Sim. Ainda é. Eu não sei. Sabatella, Peckerman, o Becacete... Sabatella. Sabela. Sabela. Desculpa, desculpa. Sabatella é a tenista. É, é. Não, 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 não era Sabatella, era Sabatini. Sabatella é a letícia. Sabatella é a atriz. Sabatella é a atriz. Não, meu Deus. A Gabriela é a sabatriz. Não, mas a tenista mais bonita da história é a Sabatini. A Letícia e a Sabatella também muito bonita. Quem tivesse um penhasco a Charapova e a outra que você sempre falou que era muito bonita, a Martina Navratilova. Que ela sempre jogava com a Chris Everett Lloyd. Ó, não é Sabedja, mas não tem nada pior do que Sardela, hein? E tem um filme que eu assisti muito bom. Sardela é bom. Muito bom. Esqueci daquela, um filme muito bom, eu assisti no avião. Daquela tenista. Da Chris Everett mesmo. Não. Billy Dickens. Billy Dickens, sim, que ela fez o desafio com... Ah, que ela jogou contra... Com um filme muito legal aquele. Muito legal. Sereno Williams. Que Sereno Williams. Olha, mas ele fala aqui... O Sabela passou esse sentimento por um problema gravíssimo de saúde. Quem? O Alejandro Sabela, o ex-técnico da gente. Então, mas ó, a lista dele tá aqui, ó. O Sampaoli, o Sabela, o Peckerman, o Becacessi, o Gaggiardo, o Cudê, o Rueda, o Esqueloto e Ariel Roland. Nenhum brasileiro. O Esqueloto fechou agora, né, com Los Angeles, tá, obviamente, fora do mercado, tem MLS, muita grana foi receber por lá. O Gaggiardo, o Gaggiardo, pouquíssimo provável que deixe um overplate. O do Gaggiardo ontem roubou uma fake news pesada também. O Eduardo Cudê e o Sebastião Becacessi, por mais que eles tenham a ideia de disputar novamente, ainda mais o Becacessi, que levou o Defensa e Justiça e Libertadores, que era o grande objetivo dele, do ano que vem. São técnicos que talvez, se o Flamengo conversar com seriedade, não conversar no, ah, vamos lá, vem pra cá que é o Flamengo, mas apresentar alguma coisa concreta, são caras que trabalham muito nessa linha do Sampaoli. Eles abraçam uma ideia de jogo, me apresente um projeto, alguma coisa legal, uma garantia, que eu acho que é impossível aqui no Brasil, mas se tiver alguma coisa decente, esses caras podem abrir mão dos clubes, são bons técnicos. O Cudê é bom técnico, o Becacessi também é bom técnico. O Rueda tá na seleção chilena, o Osório tá no mercado. Qual o outro que você falou? O Ariel Holand, do Independiente, eu acho um técnico fraco, não acho um bom técnico, apesar da vitória do Independiente sobre o Flamengo. Ó, eu preciso, antes, o último tweet aqui, que é o melhor, do dia, o Nunes RNO. Flavinho, parabéns, quem é o pai do bebê? É verdade, é isso que é o pai do bebê. Caramba, que notícia legal hoje, saber que você é o cinqueta, não é. Não é, você foi comprar fralda? Eu não fui comprar fralda, muito legal. A pergunta é, quem é o pai? É essa a pergunta. Seu Júlio, quem diria, seu Júlio? Eu fui comprar frango, não fui comprar fralda. Seu Júlio vai ser avô de novo. Eu fui comprar frango, não, todo mundo comprando fralda. O seu Júlio tem quantos netos hoje? Mas falar em Tambaba? Não tem nenhuma menina? Como é que foi? Pera aí, deixa eu fazer a conta. Não tem nenhuma menina. Eu não tenho dois filhos, não, tem um monte de menina. Ah, bom, então vai vir mais uma. Vamos direto lá para o Bacu, no Azerbaijão, porque daqui a pouco é o dia.